Fala galerinha Geek do Bem Beleza? Eu sou o Sandro e esse aqui é mais um vídeo de unboxing do canal. E esse unboxing aqui é umas capas de almofadas que eu comprei e eu quero mostrar para você. Beleza? Então, sem muita relação, bora lá para o vídeo. Tá aqui galera, chegou hoje para mim aqui as capas de almofadas que eu comprei. Aí você vai me perguntar, mas cadê as almofadas? Se você comprar as capas, depois que eu mostrar as capas para vocês, eu vou mostrar como é que elas ficam nas almofadas que eu tenho aqui, que eu tinha quatro, não tinha não, eu tenho quatro almofadas aqui, que são almofadas simples e ainda não tinha algumas capas Geeks aí, por isso que eu comprei essas aqui. Mas então, deixa eu mostrar para vocês aqui como são essas capas e depois eu mostro elas na almofada para vocês, tá? São quatro que eu comprei, comprei aqui no Mercado Livre e vamos lá então, né? Mostrar uma por uma aqui para vocês. Primeiro essa daqui, ó, bonita, né? Frente e o verso, opa, mesma coisa, ó, bem legal, né? Olha aqui, ó, bonita, tecido bem resistente, dá para perceber. Então essa aqui é a primeira, tá? A segunda capa de almofada, essa aqui, ó, a Atari, bonita também, né? A segunda capa, né? Frente e o verso, né? O verso, frente, né? São a mesma coisa, ó, tá? A terceira capa de almofada é essa aqui, ó, pode ver que é tudo game retrô, né? Bonita isso aqui também, quem nunca jogou, né? Space Invaders? Traz também a mesma coisa, ó, aqui, ó, e a quarta capa, quarta e última capa, essa aqui também, ó, bonita, né? Do Pac-Man, mas aqui, ó, aqui da frente e a parte que ele traz é igual, tá? Todas elas só vem com um zíper, né? Para pôr a almofada aqui dentro, né? Ó, então agora, é, eu vou pegar minhas almofadas e colocar aqui dentro e mostro para vocês como que ficam elas realmente, como que fica realmente as almofadas com as capas, beleza? Então, espera um pouquinho aí. Então, pessoal, voltei aqui agora já com as almofadas prontas e eu vou mostrar para vocês como que ficou, aí, ó, ficou bem, bem bonita as almofadas, né? A capa, né? As almofadas aqui. Nossa, essas quatro almofadas aqui, eu ainda não tinha capa para elas, então ficava aí em algum canto e eu resolvi comprar essas capas para deixar essas almofadas expostas aí, ó. Com essa daqui, essa outra aqui, né? Do Donkey Kong aqui e o Mario, né? Ó, ficou bem bonita as almofadas, ó. Aqui assim e tal, né? Bem legal. A próxima caiu no chão aqui. Deixa eu pegar, ó, essa aqui da Atari. Ficou perfeita nas almofadas, né? O tamanho delas é 40 por 45. Ó, tá? E a última é essa aqui, ó. Ficou bem legal também, né? Ó, beleza? Então é isso, pessoal. E o seguinte, eu vou postar essas fotos aqui, uma por uma, eu vou postar no Instagram. Se você não me segue no Instagram, vai estar aparecendo o link aqui, vai ter aqui embaixo também, vai estar o link das minhas redes sociais, onde eu vou estar postando foto de uma por uma dessas almofadas lá, beleza? E quem sabe eu já trago um outro vídeo com as minhas coleções de almofadas atualizadas, porque sempre que eu compro alguma coisa aqui que vai fazer parte de alguma coleção que eu já tenho, eu sempre trago essa coleção atualizada, beleza? Então, provavelmente, eu vou trazer uma coleção atualizada aí das minhas almofadas. Eu nem sei quantas que eu tenho. Vou fazer uma contagem rápida. Aqui tem quatro com mais quatro que oito. Deve ter mais umas oito ali na sala. Não sei. Quase umas vinte almofadas eu devo ter, beleza? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero vocês no próximo vídeo e... Falou!